Olá, estamos começando mais um programa Polícia Comunitária. No programa de hoje, mostraremos a continuação do trabalho e atuação do 2º Batalhão, localizado em Nazaré da Mata, o Batalhão Fernandes Vieira. Mas antes, vamos relembrar o que vimos no programa passado. No 2º BPM, o efetivo é de 648 militares. Eles são responsáveis pelo policiamento em 17 cidades e ainda em alguns distritos. Mas o desenvolvimento traz consigo problemas das grandes cidades, como por exemplo o uso do crack aqui na área urbana, um desafio para os homens do 2º BPM. Eu me sinto muito feliz em dizer que ser policial é exercer com respeito a minha cidadania. Três ou quatro elementos, uma mulher no meio, que não sabe identificar a quantidade exata, chegaram e ficaram rondando o banco, observando se havia câmara, se havia segurança, para possivelmente assalto. No programa de hoje, você vai conhecer mais sobre o 2º Batalhão, que é destaque em 17 cidades na zona da Mata Norte. Com dicas de segurança, informações importantes para você se prevenir. E ainda, a continuação do Resgatão da Memória. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, neste que é uma parceria da Rede Brasil de Comunicação com a Polícia Militar de Pernambuco. Estamos começando o Polícia Comunitária. Toda cidade que apresenta um rápido crescimento econômico, consequentemente, começa a lidar com os problemas típicos das grandes cidades. É por isso que o policiamento nessas áreas precisa ser mais intenso. E é isso que a 3ª Companhia do 2º Batalhão está fazendo em Goiânia, cidades vizinhas e parte do litoral. O repórter Emerson Pereira viajou por algumas dessas áreas e traz informações importantes para você. Confira. Semana passada, você assistiu cenas de abordagens policial. Patrulha da Polícia Militar nas principais cidades da Mata Norte de Pernambuco. Viu também o trabalho eficaz dos militares, que na cidade de Vicência conseguiu frustrar uma ação suspeita, que pela experiência dos homens do 2º BPM, possivelmente poderia ser uma tentativa de assalto a uma agência bancária no centro da cidade. Eu estou aqui na esquina, só observando a rua, o movimento da rua. E eu estou lá na frente, eu peguei isso, eu consegui pegar a placa. Aí agora, quando baixaram ali, vi o seu modelo do carro, que era um vecta preto, de quatro bolas, e a placa é essa. Agora, Raminho disse que estava vindo de Nazaré. E não encontrou. Só que não encontrou o carro, então eles estão por aqui. Vai pegar o carro, sim, Mário, tudo bom, velho? Eles dão sentido para cima. Eu disse ao cabo, eles foram embora, que eles foram para cima, não. Não, eu não comprei esse carro. É, também nem comprou. Agora, olha. Hoje damos continuidade. Desta vez, apresentando o trabalho da 3ª Companhia, unidade que também faz parte do 2º BPM. Bem na frente da sede da 3ª Companhia, no município de Goiana, uma fila de carros parados. Para o capitão Duarte, comandante da especializada, isso significa apenas uma coisa. Crescimento da cidade. O que tem impulsionado ainda mais os militares a trabalharem em prol da segurança. A missão principal é garantir a segurança da população. Lembrando que boa parte dessa população aqui da região, elas moram em sítios e locais, vamos dizer, da zona rural. Mas os grandes centros, eles são policiados 24 horas. E nessa região, como é muito extensa, a gente faz uma cobertura com a patrulha rural, com rondas ostensivas. Em Goiana, é possível ver que o crescimento acompanha o cenário atual do Estado. Nos últimos anos, foram anunciados grandes empreendimentos para a cidade. A poeira que sobe deste terreno, por exemplo, carrega consigo uma explicação. Aqui, em breve, será erguida uma multinacional do setor automobilístico. O que isso tem a ver com a polícia? Tudo. Afinal de contas, quanto mais empreendimentos chegando, mais pessoas são atraídas. E mais pessoas significa mais trabalho. Existe um projeto também pela SDS de dar a companhia de Goiana a se transformar em uma companhia independente. E vai ser de suma importância em virtude do crescimento. A Fiat está se instalando, fábrica de vidros, demobrais. Consequentemente, com o crescimento, os problemas aumentam também. Mas esse projeto, a gente tudo leva a crer que esse ano, 2013, a companhia se transformará ou em uma companhia independente ou no batalhão. Consequentemente, mais efetivo, mais viaturas. E não é apenas em Goiana que a terceira companhia atua. Cidades vizinhas que apresentam semelhança na criminalidade também recebem as ações. Tanto é que, do ano passado, com relação a esse ano, nós estamos atingindo a meta do Pacto pela Vida, a redução de 12%. Em relação aos CVLIs nessas quatro cidades, em 2012, obteve a meta ou não? Não. Em 2012, a gente não conseguiu bater a meta já pelo fato de, em 2011, a gente ter alcançado. No entanto, nós, com relação a 2013, nós estamos conseguindo atingir a meta dos 12%. Para isso, o que vai ser feito intensificado principalmente em 2013? Nós estamos atuando principalmente nas motos, nas motocicletas, porque foi feito levantamento e a maioria dos homicídios, que ocorre na nossa área, nessa área das quatro cidades da companhia, envolve, na maioria das vezes, dois elementos em uma motocicleta. Então, estamos intensificando as abordagens e a apreensão de motos. E para reforçar ainda mais a atuação da PM nessas cidades, já existe um projeto de unificar diversos órgãos operativos em um único local. A nova sede será construída neste terreno, que foi doado no ano de 1974, pela usina Santa Tereza. Na nova sede, vai funcionar um complexo de segurança, o que deve beneficiar o trabalho dos militares. Em 2013, está previsto pela SDS a construção aqui de um complexo de segurança. E, realmente, se tornando um complexo de segurança, virá para esse local tanto a polícia militar, que já está presente, mas a polícia civil, bombeiro militar, é o IC. Então, para a gente trabalhar com as forças de segurança juntas, é bem melhor. Da sede, seguimos para o litoral, já que a área de abrangência da terceira companhia inclui três praias famosas e bastante visitadas, Pontas de Pedras, Carne de Vaca e Catuama. O turismo também tem sido um grande gerador de renda para a população que vive em áreas litorâneas. Para garantir a segurança tanto dos moradores quanto dos turistas que visitam esses locais, a polícia militar tem desenvolvido ações bem específicas. No período de novembro até março, a população flutuante ela cresce bastante, principalmente em finais de semana. Temos a incidência de época de dezembro, janeiro, praticamente todos os dias a população cresce bastante. O que é que nós fazemos? Nós temos uma viatura que cobre essa área, a viatura de Ponta de Pedra. No entanto, em finais de semana nós lançamos uma viatura de Goiana para cá. Então, reforçamos o policiamento com a viatura de Goiana que ela faz basicamente Catuama e Barra de Catuama. Além dessas duas viaturas que cobrem final de semana, nós lançamos finais de semana também POG, que é o policiamento do Instituto Geral a pé. Então, cobrimos a área de Ponta de Pedra, Carne de Vaca e Catuama com policiamento a pé, tanto sábados quanto domingos. Na viatura de Ponta de Pedra existe um telefone funcional que nós criamos um folder e esse folder tem o telefone da viatura. Então, nós entregamos pessoalmente a todos os comerciantes, moradores também da localidade, no intuito de facilitar o apoio, tanto a solicitação deles com a guarnição. Quando eles precisam do apoio policial, de vez eles ligam para o DPM, eles ligam direto para a GT. Próximo a essas praias, a polícia faz um trabalho contínuo de conversa com a comunidade e ainda abordagens de rotina. e a polícia não vai ter Não vai ter uma pesquisa com a polícia e a polícia A CIDADE NO BRASIL 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 E agora a história toma conta do nosso programa. O Coronel Carlos Bezerra, historiador oficial da Polícia Militar de Pernambuco, traz uma figura histórica que tem tudo a ver com o 2º Batalhão, bem como o crescimento daquelas cidades. É o Resgatando a Memória. Resgatando a Memória No Resgatando a Memória da semana passada, nós demos início a uma abordagem ao 2º Batalhão. Nós tratamos de quê? Nós tratamos da origem e da evolução histórica dessa importante unidade sediada na Zona da Mata, em Nazaré da Mata. Hoje nós vamos tratar do patrono do batalhão e da sua área de atuação. O patrono do batalhão, o 2º Batalhão, é justamente Fernando de Vieira. Fernando de Vieira que foi um dos grandes heróis da nossa insurreição pernambucana. Ele foi a pessoa que liderou, mesmo sendo civil, mas ele foi uma pessoa que liderou, assessorado por Dias Cardoso, por Henrique Dias, Felipe Camarão e Vidal do Negrejo. Então, a Polícia Militar, o Estado de Pernambuco, reconhecendo os valores dos heróis da restauração pernambucana, colocaram como patrono do 2º Batalhão o herói Fernando de Vieira. E por que também isso? Porque Fernando de Vieira era um senhor de terra, um senhor de engenho, e o 2º Batalhão está sediado justamente em área de Zona da Mata. A sua área, inclusive, é uma área um pouco heterogênea, não só sob o ponto de vista de geografia física, como sob o ponto de vista social e econômico. Porque ele engloba as cidades do interior, propriamente, mas tem também uma área de praia, e uma cidade histórica e muito importante, e que está se tornando um 2º polo industrial em Pernambuco, que é Goiana. Agora, com a implantação da fábrica da Fiat, e já com a Hemobras e outros empreendimentos que vieram e virão para aquela área. Então, isso torna o quê? A exemplo de SUAP, nós vamos ter uma região de conflitos, uma região de heterogeneidade social e econômica. As praias, embora um pouco longe da capital, mas são praias muito frequentadas. E uma delas é muito famosa, que é a Praia de Pontas de Pedra. Nós temos ainda a Catuama e Carne de Vaca, que é praticamente, é praticamente não, é a última praia, porque do outro lado, após o Rio Goiana, já é a Paraíba. Então, a cidade de Goiana é uma cidade histórica, uma cidade de muito valor histórico, e agora vai se tornar, como disse, uma cidade de muito valor econômico e industrial. Mas não são somente essas cidades. Nós temos Aliança, nós temos a própria Nazaré da Mata, que está crescendo muito. E toda aquela área, inclusive, rural. Então, é um tipo de policiamento eclético. É um policiamento heterogêneo. E o segundo batalhão tem justamente uma fama de mais de um século, porque ele, como vimos, ele surgiu no século ainda 19, no final do século 19, em 1876, com um largo passado, uma história brilhante, participando, inclusive, em atividades fora do Estado. Ele tem, então, essa responsabilidade de manter o nome e os valores históricos que ele sempre soube representar como uma unidade da Polícia Militar de Pernambuco. Sou o capitão Duarte, comandante da terceira companhia. Vou informar agora algumas dicas de segurança para a área litorânea. Envolve a área de Ponta de Pedra, Catuama e Carne de Vaca. Primeiramente, os pais não autorizem os menores a pilotarem motos 50 cilindradas ou qualquer outro tipo de moto. É porque dá apreensão e os pais são responsáveis. Uma outra informação é a questão do quadriciclo. Que algumas pessoas utilizam o quadriciclo, principalmente na areia, e é proibido, que é um veículo rural, e ocorre também a apreensão dele. Uma outra dica de segurança é a questão dos animais. A polícia consegue aprender muitas vezes e observa cavalos, cachorros, animais na área de praia, que não é permitido. Mas uma dica de segurança é quando, como aqui é uma área litorânea, muitas pessoas saem e ao retornar para a residência, verifiquem se nas proximidades ou no próprio interior existe alguma pessoa estranha ou algum elemento nas proximidades. Pois eles são frequentadores principalmente finais de semana e ao retornarem para as suas casas, eles têm que observar principalmente isso. Se tem alguém, algum elemento próximo à residência ou no interior. Agora você vai acompanhar a continuação do quadro Ser Policial com o sargento Francisco Xavier. Confira. Na semana passada no Ser Policial eu falei como foi o meu ingresso na corporação. Hoje eu vou mostrar para vocês como é a rotina da corporação Polícia Militar. A comunidade aqui do Alto da Boa Vista ela tem escola pública, tem saneada, tem posto de saúde. Isso aí já com a parceria do município já integra melhor o nosso dia a dia para que a criminalidade não aumenta porque são assistências básicas, a comunidade tranqüila, alguns índices de crack porém sendo reprimido de outurnamento pela Polícia Militar com rondas inopinadas e horários mais variados na tentativa sempre de combater a criminalidade na nossa cidade. Nós podemos já verificar aqui que já temos policiamento nosso aqui nas imediações do bairro já fazendo abordagens de rotina. Serviço extremamente preventivo que é característico da Polícia Militar prevenir para que os maus maiores não venham a correr. Coloca a mão na parede ali, cidadão. as comunidades que nós exercemos a função do Policial Militar geralmente são bem recepcionados. As pessoas colaboram, dificilmente há crimes de resistência, desobediência às nossas determinações, que o pessoal fica doutrinado a perceber tanto com a presença da Polícia aqui em nossas comunidades que já condiciona-se aos procedimentos policiais. Não temos problemas com relação ao tratamento Polícia-Comunidade. Fica a mão na parede. Para a parede. Olhe para a parede, cidadão. Amigo, fica aqui. De costas para o policiamento. Certo. Ok, pessoal. Bom dia. A Polícia Militar agradece a compreensão de vocês. Nós da Polícia Militar sempre procuramos interagir com a comunidade onde nós trabalhamos. Fazemos visita a alguns comerciantes, algumas pessoas da comunidade para que essas pessoas passem também os problemas da comunidade para que a gente fique ciente do que está acontecendo para a gente que venha desenvolver o melhor serviço na função. Vou aqui no mercado do Seu Antônio que é um amigo nosso para conversar com ele mais um dia de rotina na nossa atividade. O Seu Antônio é mais um amigo da nossa instituição da Polícia Militar que está sempre a nos ajudar. Tenha um bom dia, Seu Antônio. A gente vai na nossa lida diária. Até mais. A Polícia Civil aqui da nossa cidade nunca teve nenhum tipo de problema é justamente as políticas do Pacto pela Vida do Governo do Estado. Os órgãos operativos interagirem. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científico, Mobeiro e os demais. As bancas diárias a gente passa aqui pelo menos só para conversar hoje. Para amenizar a situação. É, conversando sempre a interação com os órgãos operativos da Secretaria de Defesa Social em uma visita de rotina à Delegacia Nazaré da Mata. Nosso comissário, nosso agente pantonista. Um dia só a mais de rotina na nossa atividade. Esses eventos, essas abordagens, essas rondas diárias, não é nada ao serviço prestado de grande importância que a Polícia Militar vem realizando junto às comunidades, em especial a área que cobre o 2º Batalhão, os 17 municípios de nossa área de atuação, que seja em Nazaré da Mata ou em Goiânia, o padrão de policiamento segue-se o mesmo. As nossas atividades laborais são exercidas com zelo, com respeito a legislações, com respeito ao cidadão e acima de tudo com respeito a nós mesmos porque o Policial Militar nós somos retirados da sociedade. Hoje eu sou Policial Militar mas também sou cidadão. Eu vim da comunidade e eu trato o cidadão não policial com a mesma forma que eu gostaria de ser tratado se eu não fosse Policial Militar. Estamos chegando ao final do nosso programa Polícia Comunitária. Convidamos você para estar conosco no próximo sábado às quatro e meia da tarde. A nossa reprise é todo domingo às dezoito e trinta. Ficamos por aqui mas a Polícia Comunitária não para. Está 24 horas a serviço da sociedade. Forte abraço e até lá. Música Música